Vamos lá. Nossa, eu estou... Vamos nos preparar para tecola de novo. Veja em curva a sua poltrona na posição vertical e sua... Eu juro, eu estava indo para São Paulo. Fique atento aos avisos luminosos para revelar o filme. E até lá ele vai comigo. Você poderá abrir o compartimento de bagagem. Quando esse aviso estiver a pagar...